Olha, um homem foi preso aqui em Porto Velho após danificar um totem de segurança utilizando uma pedra. Vê se pode uma coisa dessa? Esse já é o segundo caso que a polícia registra em menos de uma semana de pessoas tentando danificar os totens. Eu não sei se vocês lembram, há um certo tempo, alguns dias atrás, eu mostrei um caso parecido com esse de um rapaz que foi flagrado por populares e pela própria polícia, danificando ali, rabiscando um desses totens, colocando ali uma inscrição de uma organização criminosa. E agora a gente se depara com mais essa situação. Esse povo eu não sei o que... eu não consigo entender. Vamos ver a matéria para a gente entender melhor. O homem foi preso após ter danificado um totem de segurança em um ataque de fúria. O suspeito, que é usuário de drogas, teria utilizado uma pedra para acertar o totem, que é um dispositivo de segurança implantado em vários pontos da cidade para garantir a segurança da população. O equipamento foi danificado durante o ataque. A polícia militar foi acionada após o homem, sem motivo aparente, ter depredado o totem, que fica localizado em uma área movimentada da cidade, na avenida Jato Arana, com Rua da Beira. Um acionamento pelo SIC, para fazer uma averiguação lá, uma depedração do patrimônio lá do totem. E aí, chegando no local, nós nos deparamos lá com um cidadão, um agente que cometeu o ilícito. E aí a gente pegou e fez ali uma busca pessoal nele, para ver se tinha algum objeto que comprovasse o ilícito. E aí, não achando, a gente encontrou só a pedra que ele tinha utilizado para pegar e fazer a depedração lá no patrimônio. O totem teve uma de suas câmeras de monitoramento, que tem alcance 360 graus, atingido pela pedra. Ele foi danificado, porém, continuou funcionando normalmente. O suspeito foi preso e irá responder pelo crime de dano ao patrimônio público, que prevê detenção de seis meses a três anos e multa. Vê se pode uma coisa dessa. É como eu estava falando antes de chamar a reportagem. Antes, alguns dias atrás, a gente mostrou aqui no programa o indivíduo que foi flagrado e preso pela polícia, rabiscando ali algumas inscritas sobre uma organização criminosa. Eu não lembro se era o PCC ou se era o Comando Vermelho. Mas, enfim, mostramos aqui no programa. Ele foi autuado, preso. E agora, hoje, nós mostramos esse caso desse indivíduo que tentou depredar esse totem com uma pedra. O que tem na cabeça? Para que fazer isso? Não, então. Eu não sei o que o totem está fazendo com esse pessoal. Um aparelho que foi colocado ali justamente para coibir esses crimes, para dar mais agilidade ao atendimento da polícia militar à população da nossa capital. E aí, esses indivíduos não estão gostando muito da ideia. Eu acho que é porque está dando resultado. Deve ser por isso. O governo federal, não, o governo aqui do estado de Rondônia, colocou esses totens, não só em Porto Velho, mas em demais municípios aqui do nosso estado, justamente para ajudar no atendimento à população, para ajudar na identificação de alguns supostos crimes. Mas aí tem gente que não gosta, porque aí está dificultando a vida deles. Então, é sobre isso.